Por aqui, a animação ficou por conta da banda Big Metals, formada por três instrumentos de sopro, trombone, trompete e saxofone, além de bateria, voz e violão. No repertório, letras inesquecíveis, como jardineira, alalaô, mamãe eu quero e muito mais. Uma festa voltada ao resgate da essência dos antigos bailes de carnaval. Cara, isso surgiu das lembranças que a gente tinha dos carnavais antigos, né? Que o meu pai e minha mãe levavam a gente desde criancinha, desde quando tinha o barro preto lá embaixo, depois no Arrudão teve carnaval, Marreca, Santa Fé, um pouquinho maiorzinho, né? Mas realmente é um resgate daquele carnaval bem antigo mesmo, das marchinhas, que eu acho muito legal, né? Na verdade, a gente não pensou em primeiro, segundo, terceiro ano, a gente pensou nesse carnaval, né? Ficou maior do que eu esperava, realmente. E todo mundo está se divertindo e é isso que importa. E se tiver mais, eu gostaria de fazer também um dia para as crianças, porque como eu sou pai fresco, a gente pensa mais, eu acho, nos menorezinhos, né? E a gente lembra da nossa infância também, quando a mãe fantasiava, nós índiozinho, ia nesses carnavais, né? Então, acho uma cultura que estava se perdendo que a gente tem que resgatar. É um verdadeiro resgate, um sonho realizado, né, Rui? Dentre tantos que a gente tem feito por Francisco Beltrão e pelo povo beltonense, né? Essa ideia de resgatar as saudosas marchinhas e carnavais, ela vem há anos que a gente vem amadurecendo, e o nosso grupo de músico sempre ensaiando, sempre tirando, né? E aí, num convite do André, aqui do Formosa e do Rafael, trocando essa ideia que o Rafael trouxe lá de Aparecida, né? Numa viagem que ele fez com a família. Então, ele falou, mas o que eu vi muitos bares com dois, três músicos tocando, marchinha de carnaval e tal, será que se nós fizeram não dar certo, você não consegue reunir alguém? Falei, pô, tem meus amigos. Então, assim, eu posso afirmar pra vocês que nós em 15 dias nós formulamos a banda, né? Um monte de amigos que gostam de tocar, que tem amor à camisa, pra fazer acontecer essa festa. E estamos surpresos, estamos felizes. O prefeito de Francisco Beltrão também prestigiou esse resgate cultural e aprovou a iniciativa. Eu acho que é maravilhoso a gente poder ver esse resgate, né, das marchinhas, das danças de carnaval. Que alegria, esse é o espírito do brasileiro. A gente sabe, o nosso povo trabalha muito, é um povo muito dedicado, mas também se diverte, né? E hoje é um desses dias. O pessoal veio aqui se divertir, um evento ainda pequeno, mas uma sementinha que pode trazer de volta os grandes carnavais de Francisco Beltrão. Eles estão de parabéns pela iniciativa. Quem sabe nos próximos anos nós vamos entrar com mais gás aí no carnaval.